Fazendo aqui a apresentação da minha linha atual, limite 2019, de Two-Heads e suportes para Two-Heads. Temos Two-Head Dillon 650, esse daqui é CNC e esse aqui é Torneiro. Two-Head Dillon 1050 CNC e Two-Head Selgon, Selgon Mascote, também feita no CNC e os seus respectivos suportes. Então, o que ficou interessante aqui dessa minha opção, eu tenho essa base aqui, a minha base básica, vamos dizer assim, onde eu posso colocar o suporte para o 650XL ou para a Selgon ou para a 1050, ok? Isso aqui é parafusado, é claro, certo? Todas as peças tem um local curadinho. Só que acontece que muita gente tem dois, três Two-Heads ou tem mais de uma máquina de recarga e às vezes a peça fica solta, bolando, ou então várias basezinhas pequenininhas. Então, se a pessoa quiser deixar o negócio mais amarrado, vamos dizer assim, eu fiz agora a base dupla, a base tripla e a base quadrupla, onde vai poder ser personalizado, dependendo da necessidade da pessoa, até quatro Two-Heads iguais ou quatro Two-Heads diferentes com pinos diferentes para Two-Heads diferentes. Então, a base é personalizado e todas as versões podem ser montadas, configuradas com mais de um tipo de Two-Heads, ok? Então, como o 650XL vai para cá, aqui o Selgon, só para ajustar a posição dos polvorímetros, na base dupla também vai ser possível fazer. Então, está aí muitas opções, muitas possibilidades. Fabrico também o Two-Head que eu não tiver ainda em estoque, em linha, também consigo, tanto o Two-Head quanto o Suporte, consigo fabricar personalizado. É só solicitar que a gente está incluindo a nossa linha aí. Muito obrigado e muitos alfas para todos aí. Valeu, valeu!